O motociclista bate na traseira de caminhão e morre atropelado por ônibus na via 240, na região nordeste da capital. Que tristeza, balança aí. O acidente aconteceu no horário de pico. O trânsito estava congestionado quando o motociclista bateu na traseira deste caminhão baú e foi parar embaixo do ônibus da linha 1505. O homem foi atropelado e morreu na hora. Muito abalada, a família da vítima não quis gravar entrevista. Os motoristas envolvidos no acidente fizeram teste do bafômetro, que não constatou o uso de bebida alcoólica. A polícia jogou serragem na pista. A moto foi transportada em uma caminhonete. Após a retirada da vítima do local, a pista sentido centro da via 040 foi liberada. As causas do acidente serão investigadas.